Oi, gurias! Tudo bem? Me digam que esse vídeo ainda é válido, pelo amor de Deus! No final de fevereiro e eu fazendo o quê? O quê? Favoritos de janeiro! Ai, gente, me perdoem, mas me digam que esse vídeo ainda é válido porque eu quero, assim ó, religiosamente fazer favoritos todos os meses esse ano. Então, como é que eu vou começar a fazer um favorito se eu nem comecei o de janeiro ainda? Então, estou aqui pra me redimir, pedir desculpas pela minha demora, mas dizer que nos próximos serei muito pontual. Posso contar com o perdão de vocês, com o meu atraso, com a minha rolada, com a minha rolação de trazer um favorito de janeiro aqui pra vocês? Espero muito, muito que sim! Então, desde já, se inscreve aqui no canal pra você não perder os próximos favoritos. E também me segue lá no Insta, eu tô sempre dividindo todos os produtos que eu tô usando por lá, tá bom, gente? Então, vamos lá! Chega de lenga-lenga, chega de história. Eu trouxe pra vocês aqui 10, 11 produtos, 11 eu acho, produtos. Mas assim, eu não quero colocar uma regra, eu não quero colocar, ah, eu tenho que trazer uma base, um rímel, um perfume. Por quê? Porque pode ser que em um determinado mês eu não descobri nenhuma base nova, pode ser que no outro determinado mês nenhum perfume pra mim foi favorito novo. Então, eu não quero colocar nenhuma regra justamente pra que eu seja livre, pra trazer pra vocês as coisas que eu realmente tô gostando mesmo, que eu recompraria, que pra mim valem a pena e que se tornou o meu favorito naquele mês. Estou tentando também trazer produtos novos, tá, gente? Como vocês sabem, eu recebo muita coisa, então estou usando o máximo de coisa que eu consigo pra testar, pra ver se é legal, pra trazer novidades pra vocês. Então, os produtos que eu tenho aqui, a maioria deles, acho que todos, eles são novos e quase não apareceram aqui no canal ainda, a não ser no vídeo de recebidos, é claro. Mas são produtos que eu estou amando testar e eu acho que vai ser muito legal passar essa experiência pra vocês também. E uma coisa que eu quero trazer de favoritos pra vocês, filmes, livros e séries que eu estou lendo ou que eu finalizei, né, nos últimos meses. E aí eu também não quero fazer disso uma regra, porque eu não sou a pessoa que mais lê livros, nem a que mais assiste, então eu assisto de vez em quando, eu leio de vez em quando, então quando tiver coisas legais pra trazer pra vocês, nesse assunto também eu vou trazer aqui pro favoritos do mês, tá bom? Vamos lá, gente, começando sem lenga-lenga. Primeira coisa, estou apaixonada por esse produto da Natura. Ele é um creme para o corpo, ele nutre com prebióticos, manteiga de cacau e óleo de linhaça e ele é de fragrância de manga rosa e água de coco. Eu só não trouxe o body splash dele, porque eu trouxe um outro body splash que é tão bom quanto, mas o de manga rosa e água de coco é disparado, um dos meus favoritos, ele foi o meu favorito, assim, de 2020, com certeza. O hidratante dele também é sensacional, ele é branquinho, apesar da embalagem ser laranja, o hidratante é branquinho, ele é muito gostoso. Não, gente, vocês não têm noção do cheiro disso daqui, vocês não têm noção. Ele espalha super fácil, ó, então é muito legal porque seca bem rápido na pele também, então assim, é incrível. O cheiro é sensacional. Eu vou tentar não me alongar tanto em cada produto pra não termos um vídeo quilométrico, tá? Então, vamos nos conter. Como eu falei pra vocês, eu ia trazer outro body splash e eu trouxe, que é esse daqui. Ele é de pêssego e flor de pera. Ele é a mesma fragrância que eu dei de presente pra minha sogra e também pra minha mãe. No kit, ele veio com o creme hidratante, mas eu ainda não usei porque estou viciada nesse. Então, nem abri ainda esse creme hidratante aqui. E ele também vem o sabonete líquido, que é simplesmente perfeito. Esse daqui é de pêssego e flor de pera. Ele é aconchegante e delicada com notas florais. Eu amo coisa floral e frutal, como vocês podem perceber. Cheiro de flores e de frutas, eu amo em perfumes. Ele é muito gostoso, ele realmente tem essa pegada de flor mesmo. Ele tem uma pegada mais doce. Esse daqui, por ser de manga e água de coco, ele tem uma pegada mais de fruta. Esse daqui tem uma pegada mais floral. Muito gostoso, realmente. Ele é muito aconchegante, tem um cheirinho super delicado. Eu amei, amei, amei. Tanto que eu dei pra minha mãe, dei pra minha sogra o kit todo e encomendei o meu com a Thalita da Natura. Então, se vocês já quiserem conhecer os cheirinhos, eu vou deixar pra vocês o Insta da Thalita. Ela é minha consultora, é só chamar ela. Ou vocês também podem pegar o link aqui embaixo que eu vou deixar pra vocês, da lojinha da Thalita. Sempre tem desconto. Então, fica a dica pra vocês. Eu amei muito. Continuando a falar de cheirinhos, temos o quê? O Boticário. Gente, não tem condição do Boticário não aparecer aqui, a gente falando de perfumes, né? O meu favorito de janeiro é o Liss. Ele é um perfume definitivamente de princesa. Eu acho que se alguma princesa usar um perfume, é o Liss. Ele tem um cheiro muito gostoso. Eu não sou boa em descrever cheiros, tá, gente? Então, me desculpem. Talvez vocês tenham mais informações. Se vocês buscarem o nome do perfume no Google, ele vai descrever pra vocês as notas de topo, notas de coração, notas de fundo. Eu não sou muito profissional para descrever cheiros, mas eu passo pra vocês o que eu sinto. E eu sinto, assim, um cheirinho muito agradável, um cheirinho que combina com tudo. Ele, inclusive, é até relativamente parecido com esse daqui. Porque, ó, vocês podem ver que sempre que tem um cheirinho de princesa, a embalagem é meio rosada, uma coisa mais leve, uma embalagem mais clarinha, sabe? Diferente de perfumes mais imponentes, de perfumes mais fortes. Por exemplo, eu gosto demais desse perfume aqui, ó, que é o Divine Caviar. Eu amo. Olha a embalagem dele, nem se compara, né, gente? Tipo assim, essa daqui é uma embalagem mais escura, é uma embalagem mais imponente. Automaticamente, o meu cérebro e o meu nariz já associam a um perfume mais marcante, a um perfume que é pra usar mais à noite e tal. Inclusive, acabei de resgatá-lo porque ele foi um dos meus favoritos de 2020. Ele é muito gostoso. Eu não sei descrever qual é o cheiro de caviar. Não sei descrever. Divine Caviar. Mas ele é um cheiro imponente, ele é um cheiro mais doce. Ele é um cheiro pra você sair, assim, num encontro romântico e, assim, agarrar o boy mesmo, sabe? Tipo, pelo cheiro. Ele é maravilhoso. Então, até não estava no meu favorito, mas como eu quis falar da embalagem dele, eu lembrei o quanto eu amei esse perfume o ano passado. E com certeza ele vai perdurar aqui por esse ano juntinho comigo também. Ele é muito gostoso, mas, assim, enquanto esse daqui é um perfume pra você usar mais à noite, mais num encontro, algo mais sensual, esse Liss... Deixa eu colocar aqui. Esse Liss, ele já é pra usar mais no dia a dia, ele já combina pra você ir trabalhar, ele combina pra você sair com a amiga, ir pro shopping, ele combina pra você fazer um passeio ao ar livre. Então, esse Liss aqui, ele combina pra você fazer o que você quiser. É aquele perfume do dia a dia pra você se sentir cheirosa, um cheirinho mais delicado, envolvente, muito, muito gostoso também. Ainda do Boticário, eu preciso dizer pra vocês o quanto eu amei esse produto. Ele é o ácido hialurônico em creme. Quando eu mostrei pra vocês que eu recebi, vocês viram que eu já surtei, né? Ele é da linha Botique, do Boticário, e ele tem tecnologia suíça, né? Então, ele é simplesmente assim, em primeira linha, real. Ele promove preenchimento e firmeza, e olha só a textura dele, como é firme. Ele é um ácido hialurônico em creme, mas ele é muito firme, tá vendo? Olha só, ele é em creme mesmo, ele não é gel, tá, gente? Mas ele não deixa a pele oleosa, óbvio. Ele é muito gostoso, gente. A textura dele é muito boa, ele espalha fácil, ele seca rápido. O cheirinho é aquele cheirinho de produto de rica, assim. Na verdade, nunca tive um produto de muito rica, né? Aqueles cremes de 400 reais não me pertencem ainda. Maravilhoso, gente. Eu amei, amei, amei a embalagem de vidro. Rende pra caramba. Tem 40 gramas de produto, então rende muito, porque você usa só um pouquinho. Vocês viram o quanto eu peguei ali com a unha? Tipo, realmente dura muito, porque com um pouquinho ele já espalha no rosto inteiro. Então, realmente, desde que eu abri essa embalagem, ele tá no meu favorito da vida. Eu uso muito ele, mesmo assim, ele rende pra caramba. E teremos um favorito de fevereiro já muito parecido com esse, porque já é outro da mesma linha que eu tô testando. Então, fica um spoiler pro próximo vídeo. Falando ainda de boticário, né? Tô tentando ir mais ou menos pelas marcas. Eu tenho esse daqui da Make B pra favoritar pra vocês. Ele é um trio, gente. É simplesmente perfeito. Eu amei. Deixa eu mostrar pra vocês as cores. Olha como é super pigmentado. Super, super, super pigmentado, gente. Nossa, ele é muito macio. Você pega assim... Ó vocês ali, ó. Uhul! Você pega aqui, gente. Ele é muito macio. Ele vem fácil. Ele não esfarela, mas ele distribui a cor muito fácil no rosto. Gente, eu amei. De verdade, amei. É um dos meus favoritos, assim. Um dos meus trios favoritos. Quando eu for viajar, com certeza vou levar só ele, porque já é mais do que o suficiente. Ele tem várias cores, tá, gente? O meu é na cor Pink Heat. Ele tem várias cores, assim, de tonalidades, tá bom? Então, às vezes, tem o blush mais escuro, o contorno mais escuro. Mas o meu é no Pink Heat. E eu amei também. Desde a vez que a Lari me mandou, inclusive, até esqueci de comentar no perfume Liss. Quem me manda produtos do Boticário é a Lari. Vou deixar aqui o arroba dela pra vocês também. Também temos desconto. Então, sempre que eu divulgar uma revendedora, gente, Sempre tem desconto pra quem é meu seguidor. E vale muito mais a pena comprar com elas do que você comprar com outra pessoa que não vai te dar desconto. Então, o Pink Heat, ele fica incrível no meu tom de pele. Fica maravilhoso. E desde que ela me mandou, é uma das paletas, assim, que eu mais tenho usado, com certeza. Falando ainda da Lari. Ela me mandou esse produto da Avon. Na verdade, eu tinha mais produtos da Avon pra mostrar pra vocês. Porque realmente é uma marca que tá, assim, se superando nos lançamentos e nos produtos de maquiagem. E eu escolhi pra trazer pra vocês esse primer aqui. Ele é maravilhoso. Eu tenho amado usar esse primer. Ele é como se fosse um creme mesmo. Ele não é aquela coisa siliconada ou aquela coisa transparente. Ele é um creminho branco que você passa no rosto. Ele fica muito confortável na pele. Eu sinto que ele segura a maquiagem por mais tempo. E ele também controla muito o brilho e a oleosidade da pele. Esses produtos da Avon são super baratinhos, super acessíveis. Então, pra você fazer uma maquiagem legal, pra você cuidar da sua pele. Não precisa investir em produtos milionários, tá? Às vezes a gente tem a impressão de que só produto caro que é produto bom. E não. Tem muitos produtos da Avon que são produtos incríveis e super acessíveis também. Agora, vamos falar novamente da Thalita. Porque tem mais um produtinho aqui. Dois, na verdade, da Natura. Porque eu amei demais os produtos que eu conheci da Natura. O ano passado pra cá, né? Então, são os produtos que eu comecei... Alguns eu comecei a conhecer em dezembro. Outros em próprio janeiro mesmo. E esse daqui, gente, é um rímel que eu simplesmente tenho amado. É a máscara Secrets para cílios. Ela é incrível, gente. Eu não gosto do pincel tão curtinho. Inclusive, é o que eu estou usando hoje. Fica lindo, lindo, lindo. E aqui embaixo, se vocês... Deixa eu tirar essa base da minha mão, que ainda não chegou a vez da base. Se vocês repararem aqui, ó... Ele gira. Olha lá. O pincelzinho dele gira. E aí ele fica tanto transversal, quanto fica retinho. Eu tenho amado esse produto aqui também, da Natura. E de base, como eu falei pra vocês... Não é sempre que eu vou ter, né... Bases ou produtos repetidos. Então, talvez no mês que vem eu não trago as mesmas categorias de produtos que estão aqui. Mas eu tenho adorado essa base aqui. Ela é uma base mate com FPS 15 da linha Natura Una. Olha só, gente. Se quiserem tirar um print aí... Vale muito a pena esse produto. Ele tem 30ml e a cobertura dela... Ela dá cobertura e também tem controle de oleosidade. Eu tenho amado usar ela. Fica muito bonito na pele mesmo. E das últimas bases que eu testei, até fevereiro... Porque em fevereiro eu também já vou dar spoiler, que tem uma base incrível também que eu descobri. Enfim, essa daqui fica como favorito de janeiro, porque é uma das minhas favoritas, assim, dos últimos meses. E eu acho que faltam apenas dois produtos, gente. Um deles é esse blush da Mari Saad. Eu adoro esse blush aqui, ó. Ele é laranja e rosa. Deixa eu ver se vai focar pra vocês aqui. Ele fica muito bonito na pele. Ele é o Calm Me Blush. Ele fica muito, muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. Ele tem um tom, assim, rosa, mas ele puxa pra um coral, sabe? Tô tentando fazer focar pra vocês, mas não tá muito fácil. Ai, gente. Não foca. Não foca pra vocês. Aqui. Ai, que blogueirinha. Olha só, a cor dele é linda. Deixa eu passar aqui pra vocês verem. Olha aqui. Tipo assim, ele é um rosa, mas ao mesmo tempo ele puxa pra um coral. Gente, ele é muito bonito. Eu tenho outro da Mari Saad também, que é um mais escuro, mas esse é o meu preferido. Calm Me Blush. Lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Eu acho que ele fica bom tanto pra quem tem pele clara, pra quem é branquinha, pra quem é morena, pra quem é negra, porque ele puxa pra esse coral. Então, assim, realmente é um tom que eu acho que dá certo pra todas as peles. E por último, gente, de produto, eu tenho esse Lip Glow Balm da Vitamédica, tá, gente? Então, ele nutre e preenche visivelmente. Ele é um gloss. Nada mais que isso, mas como ele tem ácido hialurônico e tal, ele preenche os vis... Viss... Como é que chama aqui? Os negocinhos? As pelinhas que fica? Aquela que esqueceu o nome, né? Mas ele preenche a parte do lábio, assim, que fica aquelas fissurazinhas quando a gente arranca pelinhas. Ele é muito bom, gente. Ele é sem parabenos, sem óleo mineral e sem fragrâncias também. Petúnia. Não sei se é o nome da cor dele. Não sei se ele tem outras cores também. A que eu recebi da Vitamédica é esse. E eu tenho gostado muito, tipo, quando eu não vou usar máscara, às vezes... Claro que não pra sair de casa, né? Porque pra usar máscara tem... Pra sair de casa tem que usar máscara. Mas quando eu tô em casa ou quando eu quero fazer uma foto, quando eu quero fazer alguma gravação de vídeo, alguma coisa, eu uso ele porque ele é gloss. Então, ele fica mais grudentinho na boca do que um batom mate como esse. Eu tenho adorado, gente. Adorado mesmo. Eu não sou tão fã de gloss, mas eu gostei muito desse daqui. E a cor dele é muito bonita também, ó. Então, esses são os produtinhos que eu trouxe pra vocês. E agora, gente, eu tenho... Deixa eu pegar até aqui no meu celular. Duas séries pra indicar pra vocês. A primeira que eu assisti foi até com o Bruno. Ele assistiu comigo. Deixa eu pegar aqui pra vocês. Porque eu quero ler a resenha dela. Que é Looping. Vou deixar aqui pra vocês uma foto do cartaz da série. E diz assim, ó. Anos depois de uma trágica injustiça, a Sunny tenta acertar as contas e quitar uma dívida, roubando um colar de diamantes. Mas o roubo não sai como esperado. Então, é um filme muito inteligente. Um filme não. Uma série. Tem cinco episódios apenas, tá, gente? Eu assisti em dois dias. É super rapidinha, séria. Tipo assim, você piscou, acabou. É muito boa. Conta a história, né? Do a Sunny que ele vai vingar a morte do pai dele. E aí, ele rouba um colar de diamantes no Museu do Louvre, na França. E aí, acontece a história toda em cima disso. Aí, né? Fala sobre a morte do pai dele. Por que que ele quer vingar a morte do pai dele. Então, conta toda a história. E assim, realmente é uma pessoa que ele tá sempre à frente, assim. Enquanto você pensou em fazer alguma coisa, ele já foi, fez e tá pensando em outra, sabe? A série, ela é muito inteligente. Ela mostra que ele é muito esperto, assim. E outra série que eu assisti também, mas de uma forma muito mais leve, que aí eu assisti sozinha, não é o perfil de séries que o Bruno gosta de assistir comigo. Que é Mãe Só Tem Duas, que é esse daqui. Vou deixar também pra vocês aqui do lado, porque a Netflix, ela não deixa o cartaz, assim, paradinho pra gente mostrar no celular. E o que acontece? Quatro meses depois de uma confusão na maternidade, a Ana e a Mariana se preparam para se fazer a troca. Ou seja, duas mulheres ganharam bebês na mesma maternidade ao mesmo tempo. E as bebês delas foram trocadas. Quatro meses depois, quando as bebês já têm quatro meses, o hospital liga pra elas e fala, olha só, trocamos neném agora. E aí elas têm que achar a melhor forma de educar essas duas crianças, porque aí, claro, com quatro meses, elas já se apegaram à filhinha que não é filhinha delas, né? Ao mesmo tempo que elas estão apegadas a uma bebê que não é filha delas, elas querem a outra bebê que é filha delas com elas também. E aí elas desenvolvem um rolê aí pra conseguir criar as duas bebês juntas, né? Por isso que o nome da série é Mãe Só Tem Duas, porque geralmente a gente brinca que mãe só tem uma, né? Então esses são os favoritos de janeiro. Espero que vocês gostem de acompanhar as séries que eu falei pra vocês. Não tenho nenhum livro, não terminei de ler nenhum livro em janeiro. Estou lendo agora em fevereiro. Mas espero que tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários qual o seu produto favorito de janeiro, porque eu posso conhecer e também testar, conhecer produtos novos indicados por vocês, viu? Eu adoro essa troca de indicação. Me segue no Insta, se inscreve aqui no canal. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Tchau!